E aí galera que assistiu o meu canal, beleza? Galera, eu tô muito feliz, fui no encontro ali... Oxi! Tá faltando alguma coisa aqui, né? Vocês lembram o que tinha aqui? Tá faltando na roda! Ah, é surpresinha, é surpresinha! Calma aí, calma aí, calma aí! Liga meu amigo, nunca iria botar! Vamos colocar aqui, né? Olha o que acabou de chegar da Super Ok Pneus e Rodas! Vamos tirar a roupinha! Não, não é minha roupa, né? É a roupinha da roda! Olha isso aqui galera, vou descer a caixa aqui pra vocês verem! Roda nova pro estúdio! Bordete! Pretinha, velho! Acabou de chegar ali da Super Ok Pneus e Rodas! Rapaz! Vamos colocar ela aqui no suporte! Agora sim, velho! Bora aberto aqui! Aí! Show de bola! Pronto! Depois de Rodas ir no lugar, vamos voltar pro vídeo galera! Estava ali no encontro da 0500 Cubicácio! O evento foi show de bola! Foi sensacional! Foi top das gramáticas! Resumindo, foi pancada! E galera, desceu uma pancada de gente de Goiânia! A galera desceu no comboio, mais de 200 quilômetros! Exposição a mil na fixa, na A! E foi aquela festa! E lembrando, dia 12 agora, segunda-feira, tem o lançamento da música oficial do canal! No canal do CH! No canal do CH! É! Com a participação de Leeu One e Rodstar com a produção da LP Estúdio! Solta o giraia! E vem o vídeo top! É nóis? Canta aí, ó! Vídeo semanal! O canal descontraí, show! Show e pá! Se inscreve no canal aí, Flávio CH! Vai lá no YouTube! Se inscreva no canal! Você nem se vai ver, oi! O vídeo semanal! O canal descontraí, show! Show e pá! Se inscreve no canal aí, Flávio CH! Ó as bais, ué! Vai, vai, vai! Vai dar rolê, porra! Vai, vai, vai! Vai dar rolê, porra! É o Flávio! É nóis, ó! Vai, dois, vai! Vai, 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 vai! Empurra ele pra ele cair, porra! Vai! Canta aí! Escreve no canal aí, Flávio CH! Lá no YouTube, se inscreva no canal! Vai, se você se vai ver, vai! Vem que cê votado! Vai, 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 vai! Aí, ó! Ó o chevo, ó o chevo! Ó o chevo! Ó o carro, ó o carro! Vai lá, moleque! Grigo, 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 é nóis! É esse cara que eu tava procurando, cadê a galera? É ele mesmo, tá ali, ó! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo, caralho! Bora, bora! Bora, 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 bora! Eu já cantei! Hoje já dei, olha! Eu já cantei, meu Deus do céu, mano! Eu tô ouvindo minha música cantando aí, tocando aí, né? Eu acho que não tava um bom cantor! Não, não, não! Eu só canto! Cadê a galera, cadê a galera, cadê? Olha a galera aí, ó! Cadê? Diretoria Baixos! Eu não vou mostrar não, porque eles tão meio desanimados! Eu acho que não é! Ó, ó! Ó, ó, ouviram aí, né? Ó, viram, né? Olha a galera, olha lá! Olha a galera, olha lá! Diretoria Baixos, mano! É nóis, maninho! E aí, galera, beleza? Encontrei um cara aqui que ele é meio louco! Dá as ideias! Eu nunca vi um Uno baixo do jeito que o Uno que o teu carro tava! Tá abaixo, tá? Qual é teu nome? Paulo! Paulo! Paulo já é um nome meio doido, porque o cara é doido, né? É, é louco! Seu amigo só fica do lado aqui empilhando, né? Não é novidade! Mas ele te influencia também? Influencia também! E aí, beleza? Salve, galera! Mano, se liga no nuzinho do cara! O que você fez aí, velho? Ô, levei lá no Netinho pro Netinho dar um traço pra mim, aí fez ponta de eixo, reduzimos o amortecimento da frente, colocou o tanque, agora o gargalo é na lanterna traseira, levantou o motor, chapeei embaixo dele... Me mostra essa parada aí, onde você abastece aí o carro! Cortei o banco de trás também, pra poder caber, cortei mais umas paradinhas ali, e é isso aí! Umas paradinhas, mano! Só com a metade do carro, tá? Vamos ver! Mostra aí! Aonde é que tu abastece esse carro, meu irmão? Aqui, ó! Abre aí! Olha aí, ó! Olha o jeito que o cara abastece o carro aí! Mano, agora me conta a história, quando você para lá no porto de gasolina, que tu entrega a chave pro cara, o cara vê um rombo daquele ali do lado, o que é que o cara fala? Ô, só entrega e fala, tá, tá, abastece aí, coloca lá na lanterna, ele chega na lanterna e fica procurando! Caralho, que doido! Mano, parabéns, é loucura só pra ser realizada mesmo, é um dia a gente morre e a gente não aproveita a nossa vida, mas isso aí é muito louco! É nóis! Tá vendo lá atrás, né? Tá vendo aqui na frente, né? Já viram em algum filme esse carro aqui? Não, mas não é ele não! Qual o nome do clube? A Candangos! O Andangos, galera! Uma galera top, que movimenta o Distrito Federal, top, top, top pra caralho, velho! Velho, fala um pouquinho da equipe de vocês, tem quantas pessoas? Tão brincando! Tão com vergonha! Então, peraí, eu vou pegar alguém aí pra fazer um filme. É aqui, ó! É aí, ó! É aí, ó! Essa equipe que Andangos e Hercules é voltada pros carros e Hercules. E é isso aí! É voltada pros carros e Hercules? É, isso aí! Agora eu explico o que é a Hercules! É! 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 Você sabe, então fala! Tomou tudo se fizeram a da Hercules! E agora sim, galera! É a Hercules, né? Então tá tudo certo! Vou mostrar um pouquinho do carro da galera aqui! Velho! Essa fusquinha, ó! Show de bola! Valeu! Tamo junto! E é nóis! É! 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 22 anos que a gente faleceu! E aí foi o primeiro carro dele! A Lotus do Senna! Lotus do Senna! Mano, eu vou mostrar pra vocês! Muitos criticaram! Muitos elogiaram! Mas, particularmente! O carro tá bonito! Tá diferente! Gringo! 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 Agora me conta os segredos! Como que aquela roda entrou ali dentro? Ah! Esse é o segredo! A gente pode contar! Tala, óbvio! Mas tá negativo! É! Não se liga no carro do cara que tá! Agora! Sargás! Quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo? Nome do ar, velho! E aí! E aí! E aí! Aqui, ó! É! LZO! Patrocinador oficial! Cadê a Marajó? Aqui, ó! Eu já mostrei! Marajó tá ali! Marajó! Olha o carro do dono da LZO! Olha o carro do dono da LZO! Olha o carro do dono da LZO! Vou mostrar! É o quê, mano? É o quê? Que carro aqui é? Placa Preta 84! Sonho de consumo desde criança! Sou muito feliz com o meu carro! Se liga! Marajó 84! Placa Preta! Placa Preta! É nóis! Não pode mexer! Não pode! Meu carro tá no chão! Passei na LZO! Fiz a revisão! Dei um grão na suspensão! Que carro é esse? Inclusive já apareceu nas 7.008 filmes! Qual outros caral? O nosso! Cláudio CH! Teve mais algum? Saiu no Autosport! Autos... Desculpa mano! É Autosport! Saiu na revista também! Revista! Olha aí! Fala! Me mostra! É a prova! Dá uma ligada ali em seguida! Eita mano! Aí ó! Revista! Estilo é? Cara estéreo! Cara estéreo! O dono dessa revista aqui mano! É muito estéreo! Tá ligado? É nervoso pra caralho! Brincadeira! Aí ó! Cara estéreo galera! Propaganda da revista aí! Não tem mais do que merece! Saveiro! Vocês viram na revista! Agora vamos mostrar o carro! Olha só a parte do motor! Pra vocês ficarem de cara! Qual a suspensão mano? 2 suspensões! LZO! Luizinho! Acabamos de mostrar o Luizinho aí! Agora o cara tá falando aqui né? Se liga! Olha a rodinha! Que roda é essa velho? Porsche 928! Mano! É roda do Porsche mano! Na Saveiro! Essa daí é da... 5 furos! 5 furos! 5 130! Fez o cube e tudo mais lá! Adaptação tudo! Na LZO! Não! Isso aí a gente já comprou a... Assim! A Saveiro com as rodas! A suspensão foi toda lá! O dono dela já comprou a Saveiro justamente por causa das rodas! Que é o Renato Malcott é amigo nosso! Agora outro detalhe! A frente do teu carro mano! Não é da Saveiro! É do Golf MK1! Golf MK1! Que é aqueles gringão! Nós importamos! Nós importamos! É! Eu sei! Eu sei não! É porque eu vi lá o vídeo lá! Na Saveiro do filme! Parabéns! Parceria forte! Obrigadão pela moral aí velho! É nóis! Tamo junto! Galera! Tô aqui em Condazaro 500 e encontro quem? Vocês conhecem aqui? O Sargaz! É o Sargaz! É o Sargaz! É o Sargaz! Mano! Nós vamos conhecer ali a BMW! Nunca gravei ela! Só apareceu nos vídeos! Mas não sabe! Qual é mano? Qual é mano? Tem que ter um modelo! Um modelo na frente do carro! Olha! Se liga mano! Olha! Sargaz! Passei na vi no trato! Meu carro tá brilhando! Fui na melhor som! E o grave tá trovando! Engraço a primeira! E continuo no rolê! Carro legalizado! Pra não me aborrecer! Roda é essa velho? Essa é a rodinha da... A réplica da rodeira! Rodimob! Qual é o trampo que foi feito aí velho? Igual loja! A união! Eu peguei ela! Fiz a furação 5x100! A LZO! Porque a BMW é 5x120! E essas rodas aí! Eu montei os pneus na multirrodas! Com o alto lá! Ele ficou oito mano! Tá abaixo! Tá abaixo! Valeu pra vez! Sargaz! E aí! E aí! E aí! E aí! Tá ensalado isso aí? Tá valendo já! E aí galera do canal! Beleza! Estamos aqui com... Celta Brasil! 202! E? 2DG Goiânia! 2DG! Tratozinho? 2DG! Tratozinho de novo? Galera! Uma galera top que vieram de Goiânia velho! Quantos KM? 200 pra vir e 200 pra voltar né? Então são com uma soma aí! Ah! 400! Ele sabe contar galera! Galera! Veio não só eles! Mas a equipe geral desceu! Galera! Veio peso aí! Veio pesado! Não vieram galera! Vieram! Vieram! Cês não viram eles não! Mas daqui a pouco eles vão aparecer! Que disposição! Qual foi o mais difícil de vir de Brasília pra cá? Estrada? O carro ser baixo? Fixa? Como é que foi aí? Não! A viagem foi tranquila! O bagulho é... O bagulho é muito louco! O bagulho é as cabecinhas de ponte né? Que... O negócio é frenético! Frenético né mano! A calça de campo vai embora irmão! Página? Celtobrasil né! Celtobrasil né! Celtobrasil Instagram? Arroba Celtobrasil! Vocês tem página também? Eles tem! É! Arroba2dg! Arroba2dg! Galera! Então a galera lá vai mandar um salve agora! Manda um salve aí galera! Meu norte tá travando! Preciso editar! Pra cima de agnotes que pra ele formatar! Preciso de adesivos hoje tem encontro! Ligo na i9 pode vir já tá pronto! Preciso do meu norte ligo no meu produtor! Mano velho não esquece traz o meu computador! Continuo no rolê! Sentido capital! Hoje tem filmagem mais um vídeo no canal! Vai lá no youtube! Se inscreva no canal! Você sempre vai ver! Vai! Vídeo semanal! Canal desconta aí! Show! Show! Se inscreva no canal aí! Flavinho CH! Vai lá no youtube! Se inscreva no canal! Você sempre vai ver! Vai! Vídeo semanal! Canal desconta aí! Vídeo semanal! Se inscreva no canal aí! Vídeo semanal! Vídeo semanal! Vídeo semanal! Vídeo semanal! Vídeo semanal! Vídeo semanal!